A bussar a la reta trocava, Maravilha de Deus, E a gente amou, A gente amou, É a tíquia brinche, Música Amém. 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 Que não é o risco da Nossa, que eu vou aturou Eu não sei o que está E o que está escrevendo É o que está na sede Escrita Escolhendo em uma vez A ver, a ver Lascarista está no A ver, a ver Pudê nao, a ver A ver, 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 a ver A ver É isso aí, é isso aí. 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 É isso aí.